DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência Quando ela chega agita a multidão, toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar, dançando solta, rebolando sem parar Quando ela chega agita a multidão, toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar, dançando solta, rebolando sem parar E eu de longe olhando, chego dela, quem será que tem bocheiros pra dançar com ela? Mete minha intenção, deixando gostar, será meu Deus que vai chamar a patrocinha pra dançar? Chama a patrocinha pra dançar, junto com o forró saborear Deixe a galera perceber, se ela der um fora em você Chama a patrocinha pra dançar, junto com o forró saborear Deixe a galera perceber, se ela der um fora em você Só pensar Quando ela chega agita a multidão, toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar, dançando solta, rebolando sem parar Quando ela chega agita a multidão, toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar, dançando solta, rebolando sem parar E eu de longe olhando, chego dela, quem será que tem bocheiros pra dançar com ela? Mete minha intenção, deixando gostar, será meu Deus que vai chamar a patrocinha pra dançar? Chama a patrocinha pra dançar, junto com o forró saborear Deixe a galera perceber, se ela der um fora em você Chama a patrocinha pra dançar, junto com o forró saborear Deixe a galera perceber, se ela der um fora em você Eita, porrazão Siga no forró Eita, por duço bom Esse é o forró Cocorralado E a pegada é essa, negão Eu fui dançar o forró Foi lá no interior Vejo o que aconteceu A galera se zangou O sanfone era perreado Tocamos fora do cor A noite inteira só fazendo Tiringu Riri Só ful nessa fase a dão-dão Só ful nessa fase a dão-dão Só ful nessa fase a dão-dão É ao vivo, negão! Em nome de Abre as Cavações Esse é moral Eu fui dançar um forró Foi lá no interior Veja o que aconteceu A galera se zangou O agrifino aperreado Tocando fora do tom A noite inteira só fazendo Tiringiriquitão Tiringiriquitão Só ful nessa fase a dão-dão Tiringiriquitão Só ful nessa fase a dão-dão Só ful nessa fase a dão-dão Só ful nessa fase a dão-dão Ó, chama a sucesso O nome de Abre as Cavações E porra os vão concorrer lá no vivo, negão! Ó, chama a sucesso Em nome de Manoel Divulgações A rocha, G! Chama do piseiro Olha a pega Chegou o coco ralado Hoje é dia de sair Bebê com a galera No show de sapatinho Eu vou curtir Eu vou beijar na boca Eu vou ligar meu paredão Hoje ninguém fica parado não Vem dançar o meu piseiro No passe do desmanter Vem dançar o meu piseiro No passe do desmanter Toma no whisky, gente Tiringiriquitão E a pegada é essa, negão! Chegou o FBS Hoje é dia de sair Bebê com a galera No show de sapatinho Eu vou curtir Eu vou beijar na boca Eu vou ligar meu paredão Hoje ninguém fica parado não Vem dançar o meu piseiro No passe do desmanter Vem dançar o meu piseiro No passe do desmanter Vem dançar o meu piseiro Vem dançar o meu piseiro No passe do desmanter Toma no whisky, gente Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te pedir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e um dozeveio Já na confere aí Já te confere aí É tanta cabeça adigada As contas já perdi A serra tá sobrando E o meu net doando Olhando assim Ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te pedir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e um dozeveio Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo, eu tô querendo alguém pra te pedir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e um dozeveio É o vivo, legal Alô, Deus Já na confere aí Já te confere aí É tanta cabeça adigada As contas já perdi A serra tá sobrando E o meu net doando Olhando assim Ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te pedir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e um dozeveio Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te pedir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e um dozeveio Simbora Moxa, mais um Seu co-co-ralado tá pegando no forró, legal Em nome de agente do sol Esse co-co-ralado ao vivo Conta os palachôs Oito e nove, nove, nove Vinte, dois, ano, nove, quatorze Só falar com a Gê Que nós fazemos bem Conta os palachôs Oito, nove, 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 trinta Zero, nove, quatorze Só falar com a Gê Produções Que nós fazemos a festa Ei, som, alô, som 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 Alô, agê Só quero ver o swing da guitarra, vai Só aquele swingzinho gostoso Eita, swing Agora a bateria, vai, negão Agora é com você Vai, vai, vai E assim Ei, som, alô, som Ei, som, alô, som Ei, som, alô, som Ei, som, alô, som Paranara, Paranara Paranara, Paranara Paranara, Paranara Assim Ei, som, alô, som Ei, som, alô, som Disse ei, som, alô, som Ei, som, alô, som Ei, som, alô, som Ei, som, alô, som Ei, som, alô, som, alô, G Aqui é tudo ao vivo, né não? Cantou? Só quero ver o swing do microfone Ei, ei, som, ei, a, som Alô, G A bateria Olha o swing, olha o swing Olha a pancada Vai Assim Ei, som, alô, som, ei Som, alô, som, ei, som, alô, som Ei, som, alô, som, ei, som, alô, som Ei, som, alô, som, ei, som, alô, som Ei, som, alô, som, alô, som Paranara, Paranara Paranara Aqui é tudo ao vivo Em nome de Ribeiro Estúdio Alô, K, que cê desse Isso é moral Ei, som, alô, som, alô, som, alô, som, alô, som, alô, Potter Ninguém vale o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguento ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora a vida é independente Esse coração covarde Mas essa não é pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de ter dia de vaquejar E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de ter dia de vaquejar Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem Ninguém vale o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguento ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Esse coração covarde Mas essa não é pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de ter dia de vida Depois de ter dia de vaquejar E ela não tá lá E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de ter dia de vida Depois de ter dia de vaquejar E ela não tá lá pra me abraçar E ela não tá lá pra me abraçar E ela não tá lá pra me abraçar Vou te ligando agora pra avisar que tô bem Se você tá lá pra me abraçar Se você tá mal agora A culpa é de quem Te dei amor Você não valorizou Sei que é difícil amar alguém que te ama Te dei amor Você não valorizou Agora vai sentir saudade de mim na sua cama Agora vai chorar E vai sofrer E vai lembrar O dia em que te ama Agora vai chorar Agora vai chorar E vai sofrer E vai lembrar De quem fazia Amor na cama Ah Não deu valor Quem na terra Agora vai sentir saudade Vai sentir saudade Não deu vida Da quem te amou Agora vai passar Agora vai chorar E vai sofrer E vai lembrar E vai lembrar E vai lembrar De quem fazia Amor na cama Vai cantar Vai cantar comigo Meu parceiro Pinto Silva Chega pra cá Legal Deixa comigo Meu parceiro Alex Ei Desse é coco ralado E forró do guerra Tô te ligando agora Pra avisar que tu vem Se você tá mal agora A culpa é de quem Te deu amor Te deu amor Você não valorizou Sei que é difícil Amar alguém Que te ama Te deu amor Você não valorizou Agora vai sentir saudade De nossa cama Agora vai chorar E vai sofrer E vai lembrar E de quem te ama Agora vai chorar E vai sofrer E vai lembrar Mas quem fazia Vem na cama Não deu valor O que era teu Agora vai sentir saudade Vai sentir saudade Não deu ouvido A quem te amou Agora vai passar a vontade Vai passar a vontade Agora vai chorar E vai sofrer E vai lembrar E de quem te ama Agora vai chorar E vai sofrer E vai lembrar Mas quem fazia Vem na cama Não deu valor O que era teu Agora vai sentir saudade Vai sentir saudade Não deu ouvido A quem te amou Agora vai passar a vontade Vai passar a vontade Agora vai chorar E vai sofrer E vai lembrar E de quem te ama Agora vai chorar E vai sofrer E vai lembrar Quem fazia Vem na cama Valeu galera da Banda Coco Ralado E tamo junto Eu tô invocado É que essa danada do lado do gerador Ela tá jogando o caso Doce maliço Doce maliço daquele jeitão Se bater de frente Vai ser um jolão Eu tô invocado É que essa danada do lado do gerador Ela tá jogando o caso Doce maliço daquele jeitão Se bater de frente Vai ser um jolão Desço utilizando Sou utilizando E pra te provocar Eu passo tudo te olhando Desço utilizando Sou utilizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Eu tô invocado Desço utilizando Sou utilizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Eu tô invocado É que essa danada do lado do gerador Ela tá jogando o caso Doce maliço daquele jeitão Se bater de frente Vai ser um jolão Eu tô invocado É que essa danada do lado do gerador Ela tá jogando o caso Doce maliço daquele jeitão Se bater de frente Vai ser um jolão Desço utilizando Sou utilizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desço utilizando Sou utilizando Sou utilizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Sou utilizando Desço utilizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desço utilizando Sou utilizando Sou utilizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Simbó! É ao fim, monegão! Vamos dar mais sucessão Achei no meu travesseiro O fio de cabelo dela Esqueci dentre os lençóis Uma calcinha amarela Que me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Não deixou seu telefone E nem sei o nome dela Ficou guardado meu nome O cheiro do perfume dela Que me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Foi só uma noite de amor Não tive mais notícias dela Nem sei ela é casada Pois saiu com tanta pressa Que me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Se eu soubesse onde ela mora Corria pros braços dela Se ela tivesse marido Eu fugiria com ela Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Por causa dela Foi só uma noite de amor Não tive mais notícias dela Nem sei ela é casada Pois saiu com tanta pressa Que me deixou aqui no chão No frio da solidão Foi ela Foi ela Se eu soubesse onde ela mora Corria pros braços dela Se ela tivesse marido Eu fugiria com ela Pra não ficar aqui no chão No frio da solidão Foi ela Eita paixão Essa daqui é a pedido Essa daqui é pra quem tá apaixonado Cada copo de cachaça que eu bebo É pensando nela Tentando tirar essa dor Do meu coração Meus olhos de larice Me olhando naquela janela Foi lá onde começou A nossa paixão Eu tive que ir embora Pra outro lugar Meus olhos de larice De lágrimas rolar Eu só olho de larice De lágrimas rolar Só quem sabe Passei muito tempo distante Mas quando voltei Larice me esperando Jamais encontrei Ela estava com outro E ia se casar Eu só olho de larice De lágrimas rolar Eu só olho de larice Não fizeram mais me olhar Só quem sabe Por isso amigo Não me ignore E nem me peça Pra parar de beber Lá, Larice Eu amo você Lá, Larice Eu amo você Cada copo de cachaça que eu bebo É pensando nela Tentando tirar Essa dor Do meu coração Vendo olhos de larice Me olhando Naquela janela Foi lá onde começou A nossa paixão Eu tive que ir embora Pra outro lugar E eu só olho de larice De lágrimas rolar E eu só olho de larice Não fizeram mais me olhar Passei muito tempo distante Mas quando voltei Pareci por mim Esperando Jamais encontrei Ela estava com louco E ia se casar E eu só olho de larice De lágrimas rolar E eu só olho de larice De lágrimas rolar Só quem tá apaixonado Por isso amigo Não me ignore E nem me peça Pra parar de beber La lágrimas rola Eu amo você Lá, Larice Eu amo você Lam, Larice Eu amo você Lá, Larice Eu amo você Simbalhant Sipelá G Tá vivo Abraçou o Senuares Tá vivo, legal Valeu, Achei Show